Bom, e agora a gente convida a nossa colunista do portal R7, Débora Bresser, pra falar sobre o mundo das celebridades. Tudo bem, Débora? Boa tarde, Ligia. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Olha, a gente começa com uma notícia triste. Vocês se lembram daquela moça que a gente mostrou aqui, que a Beyoncé conversou com ela porque teria sido... Uma doença terminal, né? Ela estava com uma doença terminal, foi o último pedido dela, que foi feito uma hashtag, os amigos fizeram uma campanha pra que ela conseguisse falar com a Beyoncé. O nome dela é Ebony Banks e quatro dias depois dela realmente conseguir viver esse sonho de falar com a Beyoncé, hoje a gente teve a notícia de que a Ebony faleceu. Então, o que a gente pode ficar dessa história é que realmente a Beyoncé talvez tenha feito de fato o que foi o último pedido da vida dela, né? Nossa. Aí os amigos dela fizeram uma vigília na escola, onde eles estudavam, ao som de uma das músicas da Beyoncé, que ela realmente era muito fã. E a Beyoncé teve a felicidade, a glória de poder fazer essa boa ação e poder realmente realizar o sonho da Ebony, né? Como deve ter sido importante esse momento, né? Pra ela. Pois é, eu acho que pra família, eu acho que as pessoas, os amigos, todo mundo realmente veio ao público agradecer muito o fato da Beyoncé ter tido essa atitude e, né, acho que assim, a gente... Ninguém esperava que fosse uma coisa tão rápida, tão breve, mas sim, né? Ela realmente, ela teve esse último pedido, né, realizado e ela não resistiu mesmo à doença que ela tinha. Bom, conforto à família da garota, fora isso temos... Temos o seguinte, o príncipe Harry, vocês sabem, desde novembro assumiu um relacionamento com a atriz americana Meghan Markle. A informação que a gente teve agora é de que ele estaria reformando um apartamento que tem dentro do Palácio de Kensington, que é onde moram já o William e a Kate. E, então, dizem que ele está lá reformando, está de olho nessa reforma, é um apartamento já, né, bonito e lá. E eles vão morar, a ideia é que ele vá realmente, parece que eles estão se preparando para que eles possam ir morar juntos nestes cômodos aí, porque, né, é um palácio. Então, quando a gente imagina, né, não são só quartos, você tem realmente acomodações ali muito, né, só para você ter uma ideia, o pedaço que mora a Kate e o William tem 20 cômodos. Uau! Então, é assim, o apartamentinho do Harry deve ser... Não vai morar na ala sul ou na ala norte. Exatamente, é mais ou menos isso. Inclusive, a Kate e o William também fizeram uma reforma, principalmente no jardim, contrataram lá uns jardineiros para colocar aquelas, umas plantas, né, que fica, vai, vira um muro vivo. Uma cerca viva. Uma cerca viva para impedir ou para diminuir um pouco a invasão de privacidade ali, para que as pessoas não tenham acesso, né, nem visual para dentro do palácio. E agora parece que os irmãos aí, pelo jeito, vão realmente ser vizinhos, vizinhos. Ele vai morar ali junto, né, ou pelo menos no mesmo espaço que o William. Então, o Harry, que já tinha deixado de ser um dos solteiros mais cobiçados, porque... Há um passo da cerca viva, literalmente, né? Agora ele realmente está ali com o pé no altar e está reformando ali os cômodos para ir morar com a atriz americana. Bacana, Débora. Por aqui, quem andou fazendo uma festa que chamou muita atenção foi a Sheila Mello. A Sheila Mello fez uma festa, a festa dos quatro anos da Brenda, que é a filha dela com o Fernando Scherer, do Xuxa. E ela vestiu a menina de Marilyn Monroe. E aí, os seguidores se dividiram. Algumas pessoas simplesmente acharam muito bonitinho, né, ela também fez uma festa com o tema de pin-up. Ela veio ao público falar que, olha, ainda consigo escolher o tema da festa da minha filha, por isso que eu quis essa. Você percebe que é um sonho mais da mãe que da criança. Mas teve bastante gente que criticou por conta da menina estar maquiada e a Marilyn C, aí, né, um símbolo sexual. Um símbolo sexual, quer dizer, criou uma polêmica nas redes sociais o fato da Sheila ter feito esse aniversário da Brenda. Agora, querendo ou não, a Brenda é um espetáculo, né? Ela é muito bonitinha. Linda. Então, mas que realmente causou aí essa divisão. Os fãs se dividiram. Em mimimi, né, Débora? É, o pessoal sabe que gosta de falar, né? Então, agora, de aniversário mesmo, quem está hoje é a rainha, a Xuxa Meneghel. A Xuxa está fazendo 54 anos e recebeu uma lindíssima homenagem da filha, da Sasha. A Sasha postou essa imagem que a gente está vendo e falou que nunca vai haver um colo como este, né? Então, ele ainda brincou, falou, ah, loira, te amo, né? De um jeito muito, realmente muito carinhoso. Várias pessoas, vários famosos também aproveitaram a oportunidade para falar do quanto a Xuxa é importante para eles. E até para os seguidores que a criticaram, porque teve um seguidor que falou, ah, mas ela já está meio velha e ela foi super bem-humorada. Ela falou, olha, estou mesmo, só que aceita que dói menos, entendeu? Eu já estou super bem com isso e, olha, se tudo correr bem, você também vai ficar, né? Você também vai chegar lá. Ela ainda brincou, falou, olha, daqui a pouco tempo eu já estou até pegando carteirinha de idoso e brincou muito, né? Mas isso é o sinal mais puro da maturidade, realmente, né? Pois é, ela não arrumou confusão e só falou para ele, olha, aceita. E ela realmente está num momento muito especial, está aí na prestes a estrear um programa novo, o Dance in Brasil, que chega aí no dia 3. E está lá, toda recebendo o carinho da Sasha. A Sasha, ela perdeu o pai recentemente, a Sasha veio de Nova York para cá para dar esse colo, na verdade, para a mãe. Mas hoje ela aproveitou e fez essa homenagem, que você percebe que é uma intimidade, uma graça, assim, essa relação. É um milho de amor ali, né? Essa relação de mãe e filha é realmente muito bonita. Então, é aquele momento que a gente não vê a artista, né? Você vê a mãe, a pessoa, né? A filha ali, eu acho que foi muito emocionante, realmente. Bacana. Desejando, então, felicidade para a Rainha Xuxa. Pois é. A gente encerra hoje os bastidores com a DB. Muito obrigada, uma boa tarde e uma boa tarde para todo mundo.